O dia das crianças tá chegando, e isso é muito frustrante. Porque a gente não é mais criança e a gente não vai ganhar presente nenhum. Se bem que na infância não era todo o presente que a gente ganhava, né? A gente queria muito algumas coisas, mas os nossos pais não tinham condições de dar pra gente. E o jeito era a gente ficar amargurado a vida inteira. Eu sou rica! Compreza, pega! Por isso que esse vídeo é um protesto aos nossos traumas, entendeu? Porque eu cresci uma criança traumatizada, porque eu não ganhei um monte de coisa que eu queria. Então você, pai, mãe, vai ter que trabalhar, fazer hora extra. E vocês têm que comprar o que os seus filhos querem, gente! Pelo amor de Deus! Sabe por quê? Porque essa criança cresce e vira o quê? Blogueira. Youtuber. Aí fica pedindo presentinho pra ganhar as coisas. Eu vou deixar aqui uma lista de coisas que eu não ganhei. E se as marcas estiverem assistindo, podem mandar pra gente. Porque eu ainda tenho um espírito infantil. Percebe-se. Quando eu era criança, eu nem posso reclamar. Assim, porque teve algumas coisas que eu ganhei. Tipo, o bichinho virtual, por exemplo. Eu ganhei o original, a minha irmã me deu o original. Obrigado, irmã! Sem falar que quando a gente era pequeno, não sei se hoje em dia ainda tem e tal. Mas as empresas dos nossos pais, assim, tipo aquelas metalúrgicas grandes. Verdade. Eles davam presentes pras crianças, né. Tipo, eu ganhei pula pirata, por exemplo. Eu ganhei o boneco do Chaves, aqueles de borracha, boneco do Chaves. Ganhei, parece um consolo. A gente comprava aquelas versões mais baratas. Tipo, Cavaleiro do Zodíaco, eu comprava uma versão barata. Era... Porém, tinha presente que não tinha versão pirata. Então você ficava traumatizado com isso. Porque você nunca ia ter, porque seus pais não tinham condições, gente. Se tá difícil hoje, lá atrás também era difícil. Eu tenho uns traumas que eu quero dividir aqui com vocês, entendeu? Porque eu sou uma criança... Eu sou uma criança, é ótimo. Eu sou um adulto traumatizado por não ter ganho várias coisas, entendeu? A primeira delas é aquele estojo de lápis. Sabe aquele estojo enorme que tinha de lápis nos anos 90? Aí tinha a canetinha, tinha a régua, aquela régua... Mas sabe o que é melhor? Não era caro, gente. Tipo, era 20 reais um estojo de lápis. Só que... 20 reais. 20 reais naquela época era 100. Então assim, mãe! 20 reais, mãe! Me dá! Eu nunca tive esse estojo grande. Esse é um dos traumas que eu tenho. Esse estojo grande cheio de canetinha, de pobre. Depois usava um mês, acabava tudo. No dia das crianças, antigamente, todo mundo ia com os pais, né? Pra comer no McDonald's. Justamente pra comprar o McLanche Feliz. Porque vinha aquele brinquedo e antigamente os brinquedos eram muito bons, né? Só que lá em casa, gente, as pessoas não levavam. Meus pais não levavam a gente no McDonald's. Eu vim comer no McDonald's, eu acho, com uns 15 anos, 16 anos. Olha que judiação, gente! Filma a cara dessa criança que nunca comeu no McDonald's. Tem uma coisa que eu nunca ganhei, que eu queria muito. E isso me deixa muito frustrado, gente. Até hoje, assim, eu sempre comento. É o melocotão cochilo. Bota o comercial na tela do melocotão cochilo. Não ganhei o melocotão cochilo, sabe por quê? Porque ele era rosa. E aí, segundo a minha mãe, era pra menina. Ela simplesmente não me deu. Pra vocês terem uma ideia, eu já procurei até no Mercado Livre. Pra dar esse melocotão cochilo pra ele. Eu não sabia disso. Já procurei, já. Melocotão cochilo, ele dorme de montão. E além do McDonald's, que era um lugar que todo mundo levava a criança no Dia das Crianças, tem o Parque da Mônica. Que eu também nunca fui, porque era caro, porque era longe, porque era inacessível. Nossa, minha mãe criava uma imagem na minha cabeça como se fosse a Disney, sabe? Tipo, não dá, é intocável. Só que toda maldita criança ia no Parque da Mônica. E hoje em dia, o Parque da Mônica já fechou, já reformou, já abriu de novo. E eu não conheço nem a primeira versão do parque. Engraçado, assim, eu não sei se o pai de vocês recebia, mas o meu pai recebia um vale-ticket de alimentação. E lá vinha com pons de desconto. E tinha o do Parque da Mônica, sempre vinha o do Parque da Mônica. É verdade. De desconto. Nossa, ganhava também. Vinha sempre, mas o pai também nunca me levou, gente. Mesmo com desconto, a gente não ia no Parque da Mônica. Nintendo! Eu não ganhei o Nintendo! Aquele mais simples do Mario, sabe? Aquele Mario World lá. Não ganhei em Nintendo. Eu lembro assim, o Nintendo eu só tive porque meus irmãos começaram a trabalhar muito cedo. E eles compraram, porque se fosse pelos meus pais. E Game Boy era só aquele, sabe aquele que vende na feira? Que vem mil não sei quantos jogos. Que são os quadrados que ficam... É, mas aí é o Tetris. É o Tetris. Isso aí não é Game Boy. Mas é o Game Boy de pobre, era aquele. Pobreza pega! Ai, gente, mas eu queria aquele do Pikachu, do Ash. Eu queria o Game Boy do rico. E quem não quer? E quem não quer? E outra coisa relacionada à comida, né? Porque eu sou desses, né? Tudo comida, comida, comida. É a maquininha de sorvete da Eliana. A maquininha de pipoca da Eliana. A maquininha de biscoito da Eliana. Porque a Eliana, né, magra. Mas todos os brinquedos dela eram de comer, pra enfiar a comida na criança. Acho que esse é o brinquedo que eu mais quis ter na minha vida. Não ganhei. E agora eu quero finalizar isso aqui com o último protesto. Que eu não ganhei a linha completa de brinquedos do Toy Story. Que até hoje são caríssimos, né? É o Buzz Lightyear, o Woody. Gente, aquele Buzz, tem um Buzz que ele faz tudo do desenho. Eu não tive isso. Não vou ter, porque a gente tem prioridades na vida, né? Pra poder gastar o dinheiro, pagar a conta, comprar as coisas. Enfim, né? Não vou ter. E o pior é que esse nem tem do Paraguai, gente. Você não encontra. Na verdade, tem uns brinquedos toscos. Que o tipo, o Woody é verde, o Buzz é rosa. Não quero esse, quero o original. Toda criança quer o original. Então, nesse dia das crianças, gente, capricha. Pelo amor de Deus, parcelem 15 vezes, 12. Você não parcela um carro em 36 vezes? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Compartilhar esse vídeo, dar like. E comentar aqui embaixo qual é o seu trauma de dia das crianças. Você já deixou de ganhar alguma coisa também? Tipo, a botinha da Xuxa, o Fofão, a sandália da tiazinha. E aqui em volta também vai aparecer outros vlogs da Diva. Pra você não deixar de assistir a gente. Olha, gente, que maravilha! Você acaba de assistir esse vlog, tem outro vlog. Aí você vai pro outro vlog, tem outro vlog, tem outro vlog. Você passa o dia inteiro aqui. E aí quando você vê, já é meia-noite, você não fez nada o dia inteiro. Ficou assistindo a Diva. Tchau! Tchau!